Essa raiz e a doutora Isa me salvaram de uma dor de estômago que só eu sei dizer. Eu estava com muita dor de estômago porque eu estava com inflamação no esôfago, no estômago e no duodeno. Fiz tratamento que a doutora me mandou, me prescreveu a gastro e não resolveu. No dia desse estava assistindo uma live da doutora Isa, pedi socorro para ela. Doutora, pelo amor de Deus, o que eu faço? Fico com muita dor, mas muita dor, eu não estou aguentando. Aí ela me disse, olha, eu não posso te prescrever muita coisa, não te conheço, mas agora, para socorro, tu faz, rala a batata doce, deixa ela sentar, coa e só usa o amido da batata doce. Gente, eu usei, questão de uma hora, eu acho, nem isso. Sumiu a minha dor de estômago. Depois disso, fiquei tomando mais dois dias e continuei tomando a espinheira santa de manhã em jejum e durante o dia. Foi o que me salvou. Não tomo mais omeprazol, nem lanzoprazol, não tive mais dor de estômago. Doutora Isa, meu muito obrigado. Deus que te ilumine e te proteja sempre, para você continuar ajudando as pessoas do jeito que você me ajudou. Obrigada de coração. Oi, gente. Eu sou o Carlos Antunes Oliveira, moro em Botucatu, uma cidade do interior de São Paulo. E vou gravar esse vídeo aqui, para falar para vocês, sobre a doutora Isanete Geraldine Costa Bieschi. Ela é formada em ciências de saúde, farmácia, bioquímica, implantes medicinais e fitoterápicos e mais alguma coisa. Então, eu vou falar sobre o tratamento que ela me ofereceu, que eu fiz com ela. E que eu estava com um problema intestinal grave. Não estava conseguindo mais evacuar. E eu já estava procurando, estava começando a fazer o tratamento com uma nutricionista. Quando eu vi um vídeo de uma pessoa falando dela, que em dois ou três meses ela tinha sido curada. Então, eu falei, espera aí. É o meu caso e eu vou entrar em contato com ela. Eu já a conhecia, porque a minha filha é amiga da minha filha, lá da cidade de Juíno, no Mato Grosso. Então, o atendimento que eu tive com ela foi muito bom. Muito bom. As orientações que ela me deu foram ótimas, ótimas. O que mudou na minha vida, o meu intestino. O meu intestino não funcionava e ele passou a funcionar. Então, a qualidade que eu tenho de vida hoje é excelente. Porque eu estou curado. E isso, praticamente, essa constipação intestinal, ela costuma voltar. E para mim não voltou. E eu fiz esse tratamento com ela bem antes da pandemia. Isto, calculadamente, uns dois anos. Daí para mais. E hoje eu estou bem, estou me sentindo bem, estou curado. E o tratamento que ela me passou foi um tratamento simples. Simples. E olha, que eu pagaria muito mais do que ela me cobrou, viu? Eu pagaria até três vezes mais do que ela me cobrou. Por quê? Porque foi um tratamento excelente. Por causa da menstruação grave. E porque também todo mundo sabe que uma constipação intestinal, prisão de ventre, né? Dependendo do caso, se agrava muito, pode até virar um câncer. E o câncer mata. Não chega. Não. Boa tarde, Isa. Isa está aqui para gravar o vídeo, contar a história do remédio que você passou para a mãe. Que foi muito bom para a pele da perna dela, tá? Vou passar aqui para ela falar como é que está. Como é que ela está sentindo. Ô, dona Ilma, aqui está tudo bem, viu? Graças a Deus, minha perna estava ruim, não desinchava, inchava demais e doía. Dava aquela ferruada até no osso. Eu não estava aguentando mais. Eu pensava que ia ser trombose que deu na minha perna. Mas graças a Deus, o remédio que o senhor passou, a casca do caju, foi uma benção, viu? Uma benção do céu. E o Deus abençoa a senhora, tá? Olha como está a perna dela, Isa. Acabou tudo vermelhão, desinchou. Está vendo? Acabou as dores. Deus abençoa a senhora, viu? Sempre assim, tá? A senhora convém vir para cá para sentar aqui na frente com nós um pouco, tá bom? Mas muito obrigada, Isa. Boa tarde, hein? Obrigada. Deus abençoe a senhora. Sempre, sempre. Obrigada. Obrigada. Obrigada.